Oi boa noite minha gente aí tudo bem com vocês hoje aí fui mais uma pescaria apresentar algumas pegadas para vocês vejo aí só lambari bruto gente só lambari top tamanho das bichas aí não dá para mostrar todas as pegadas né porque eu tô só e também esse mato um pouco preservado né E aí tem onça né e a gente tem que ficar cuidado né uma dica quando você for pescar no local que tiver onça né você sempre procura ter se escorar no árvore grosso né olha o tamanho desse lambarizão aí é para proteger né lembrando que a isso que eu tava usando aí é minhoca né levei só e eu botei não deu nada já vai sair outra aí ó é hoje graças a Deus deu top de uma pescaria aí aí é peguei bastante para ele também na marinha graças a Deus e daí eu tava com intenção gente de tirar uma abelha né e passar na outra lagoa para pescar para ele graças a Deus não deu que em filmar né a pescaria de traíra mas peguei bastante para ele também peguei uma estraída boa bonita e a abelha infelizmente estava muito novinha aí eu não mexi nela né deixei para frente mas hoje a pescaria de lambari deu top cinco minutos aí só a massa mesmo cinco minutos aí só bota na isca aí elas vindo aí eu sempre de olho no mato que eu sei que tem uma sair que eu já vi tava só né não recomendo a pessoa pescar onde que tem um onço né não qualquer mato só né é perigoso e como a região que tem bastante cobra coloca as covelhas coisas né não recomendo pessoa e pescar só mas eu sempre feito sozinho é muito difícil achar alguém para ele pescar mais eu observa aí né só botando a zói e dando aquela cisgadona aí toque ó ó ó aí deixei um ó tamanho desse lambari só lambari gigante deixei um pouco só da natureza né e só para vocês observar aí isso é um coro vizinho muito eu acho que só eu praticamente que essa que aí tava quase um ano que eu tinha ideia e aí fui hoje graças a Deus era botando aí o anzol ó ó aí ó o piau é tamanho espião aí o amor de piau aí quando o pescador pega um pior nesse daí ele fica louco rapaz ó ó o cara azul preto como é que vocês chamam o nome desse bichinho aí onde vocês moram agora eu tô mostrando só o curso que eu tô pegando eu não tô mostrando mais a pegada do bicho e esse bicho aqui gente o famoso genjum esse peixinho pensa no peixe nojento isso fecha o anzol na boca hein dá um trabalho né para tirar o tamanho desse lambarizão aí o vazão que eu tô usando é o 12 não é o barra 12 não é o 12 mesmo rapaz não escapa o lambarizão é um piauzinho aí ó só os lambarizão top aí é cinco minutos só a massa cada um melhor do que o outro eu peguei bastante embora aí quero ter gravado o final do vídeo né terminado aí mostrando para você mas acabei esquecendo né um pouco ansioso no mato né sozinho de todos os que vai tomar só né principalmente eu já falei o local que tem onça né tem que cuidar cinco minutos aí só de fisgada top aí e ó mais um aí ó é só lambarizão rapaz isso frito é bom demais e aí e aí é muito gostoso ó mais outro carazinho preto como é que você chama de peixinho aí onde vocês moram eu chamo de cara preto isso é gostoso também o sardinho do assado frito ai Maria esse coro é bom rapaz esse coro todas as vezes que eu fui nele aí eu garantei um frito tem um vídeo anterior aí que eu postei no canal acho que eu postei para vocês aí comendo um lambari frito lá na beira que você dava é nesse mesmo riso aí é praticamente só eu que peço aí e os pias dá um espial bonito tá bem três pintos também desse daí que eu peguei mas só a tarde não mas como eu tava querendo ir na outra passar na outra lagoa para pegar uma estrada e também e recebeu tirar a abelha aí eu acabei ficando aqui no canal aí só tem uns quatro e vinte mais ou menos peguei umas traíra bonita só naquela traíra branca tem uma traíra meio amarelado e tem uma mais branca e o vídeo meteu a boca aqui na minha mão aqui foi sangue para todo lado e o vídeo tá quase finalizando obrigado a todos né que estão se inscrevendo no meu canal aí vem crescendo bastante nesse dia né um abraço a todos fico com deus até a próxima